Vou fazer um vídeo, óbvio, sobre um tema óbvio, que todo mundo já entendeu, já sabe. No entanto, não agimos de acordo, né? E pra não deixar o óbvio não dito, né? E pra não deixar o óbvio não dito, porque aqui não! O negócio é o seguinte, a vida acontece no caminho e não no fim, né? Aquela coisa que a gente escuta todo dia. Não, mas por que que eu digo isso? Porque o... Desculpa descantar essa água. Ali, ó, naquela chaleira. Ah, nossa, tinha visto. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que vivi, chamada... Um vídeo que eu fiz, que eu fui contratado pra fazer. Lembra? Lembra que eu fiz um vídeo com a WWF? Tem esse vídeo aqui, a card? Um vídeo sobre os processos da borracha, seringueira. Eu fui lá pra umas florestas no Acre, e aí o vídeo era... Eu tinha que fazer isso, ir pro meio do mato e filmar a extração da seringueira, o processo lá do negócio... Não. Como não? Ah, caralho. Olha aqui o processo, e não o fim, que é o café. Tanel! Explica pelo café! Isso aqui eu tô fazendo café. Aí eu fui lá fazer esse vídeo da seringueira, da borracha, do látex. Aí tô lá. Aí a minha sensação quando eu vou fazer, quando me chamam, quando me contratam pra fazer um vídeo, que eu vou viajar e tenho que entregar o vídeo, a minha sensação é que a vida é o vídeo final. É tipo, quando eu entregar o vídeo, aí eu posso seguir com a minha vida. Até lá é tipo um... Eu não entreguei o vídeo, não fiz o vídeo, ainda não... Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, quando eu entrego o vídeo, eu termino o vídeo, mas a sensação de que eu tenho que entregar o vídeo é tão avassaladora, que, às vezes, depois que eu já entreguei o vídeo, eu fico assim, ai, gente, eu tenho que entregar aquele vídeo. Aí eu falo, ih, não, já tá no ar, faz um mês. E eu ainda tô com a sensação no meu coração de agoninha que eu entreguei o vídeo. Olha que coisa maluca. E aí, eu tava fazendo, eu tava contando pra alguém esses dias, que eu não lembro quem era, sobre várias histórias que aconteceram nessa viagem. E aí eu cheguei à conclusão, mais uma vez, porque a gente chega às mesmas conclusões um milhão de vezes, já fiz esse vídeo card. Cheguei à conclusão, mais uma vez, que a vida acontece durante o processo, e não só na entrega do negócio. Entendeu, Jéssica? Eu entendi. Jéssica, entendeu? E você? Porque, veja bem, quando eu e Caio fomos fazer esse vídeo lá no Coisa, a entrega era um vídeo sobre o processo da borracha. Só que aí, outras coisas aconteceram no meio desse processo. Uma das coisas que aconteceu foi, quando eu e Caio chegamos no aeroporto, a gente tava com medo de chegar atrasado, porque a gente, às vezes, chegava atrasado. E aí a gente saiu com antecedência, sabe? E aí a gente chegou lá e, tipo, tava com tempo. Aí a gente foi tomar um café, comer um pão de queijo de 400 reais, entendeu? Porque Guarulhos. Aí a gente ficou relaxando, fizemos até dancinha, tipo, chegamos mais cedo, chegamos mais cedo. A gente tava assim, tipo, que nem tem tudo lixo, sabe? Aí fomos entrar no avião. Aí, aqui tá a passagem, aqui tá a minha carteira de motorista. Aí chegou a vez de Caio, aqui tá a minha passagem, aqui não está a minha carteira de motorista, pois esqueci em casa, estou sem documento, perdi o voo. Aí isso se seguiu. Caio enlouqueceu quase, entrou em colapso, saiu desesperado, puto, pegou um táxi, voltou pra casa de Guarulhos, imagina, um bilhão de reais esse táxi, aí teve que comprar outra passagem, aí na minha cabeça, eu entrando no avião, vendo Caio indo embora, e pensando assim, com certeza vamos morrer, né? Ou eu vou morrer nesse avião, ou Caio vai morrer no próximo avião, porque a possibilidade agora da gente morrer, né, aumentou 20 mil vezes, porque... Dois aviões. Dois aviões, agora dois aviões podem cair, entendeu? Ou os dois, ou um ou outro, desespero. Mas aí fui. Muito achar que uma coisa a dar errado é uma sequência de coisas que vai dar errado, e com certeza acaba em morte. É, com certeza acaba em morte. Aí isso aconteceu, isso aconteceu, quem diria que quando eu falei, ah, então tá bom, então a gente vai lá pro Acre gravar esse vídeo, ia acontecer isso, sabe? Aí cheguei no Acre, aí no dia seguinte Caio chegou no Acre, aí fomos, aí deu tudo certo, aí fomos gravar, não sei o quê, aí conhecemos pessoas que a gente não sabia que existia, aí fomos em florestas que a gente não sabia que existiam, aí teve um momento que a gente ficou hospedado num... Tipo numa pousada, não era uma pousada, era tipo uma pousada, meio alojamento, no meio da floresta, que não tinha tipo nada, só tinha nada. Olha aí, tinha tudo, né? No final das contas tinha tudo, é lá que estão as coisas. Mas era tipo floresta. E aí Caio tava com um gravador de som, sabe? Tipo zoom que grava as coisas. E aí ele pegou esse gravador, botou um fone de ouvido daqueles assim, sabe? Que você só escuta muito o que tá acontecendo aqui. E aí ele foi pro meio da mata e ficou tipo no escuro, no meio da mata ouvindo os sons da mata. E aí no meio desse rolê deu um crack de galho atrás dele. E aí ele apareceu no... Eu tinha ficado na pousada, né? E aí ele apareceu assim correndo. Era uma onça! Tinha uma onça! Desesperado. Isso não tava no script do vídeo, entendeu? Isso não entrou no vídeo, mas isso aconteceu lá. A gente teve uma conversa assim que varou noite com uma mulher incrível que fazia couro de borracha. Que tipo, foi pra todas as passarelas do mundo, aquele couro de borracha. E ela era incrível e a gente teve conversas longuíssimas que nunca entraram no vídeo. Várias vivências incríveis que nunca entraram em vídeo nenhum, Jéssica. Eu tenho uma teoria. Vai. Será que porque a gente tá valorizando muito o final e não o caminho, também fica mais difícil da gente valorizar as tentativas e erros? Porque é como se não tivesse valido. É tipo, a tentativa e o erro raramente é considerado um aprendizado. Por mais que a gente repita que errar faz parte, que errar é aprendizado. Se a gente só considera o resultado final das coisas, né? O fechamento... O vídeo, a entrega. Também fica muito mais difícil de você dar valor às tentativas e erros. Mas se você tá considerando que a vida é o processo, aí você começa a entender que o erro também é o processo. Também é o aprendizado. Learnings. Learnings. Pois é, porque assim, o vídeo, a entrega, o que eu acho que é a vida, o que me dá a angústia e eu preciso entregar essa porra, ele dura 5 segundos, essa satisfação de tipo, editei o vídeo, até a edição do vídeo. Enquanto você tá editando, enquanto eu estou editando um vídeo, tantas coisas acontecem. Eu revejo o troço, eu morro de rio, eu choro, eu edito, aí eu erro, aí perde o arquivo, aí desespero, agonia. Isso tudo é a vida, só que parece que isso tudo é tipo, passa logo isso, passa logo isso, que eu tenho que entregar o vídeo que é a vida. A vida é entregar o vídeo. É tipo, a minha vida vai acontecer, o que acontece de fato na vida é a entrega do vídeo. Só que essa entrega dura 10 segundos. Eu mando assim, toma o vídeo, aí aprovam, aí eu boto no YouTube, e aí agora é a vida. Não, caiu e perdeu o voo. Eu achei que eu ia morrer, eu fiz rezas nesse voo, entendeu? Fazer esse vídeo, pra eu entregar esse vídeo, eu tive que fazer umas rezas num voo. Aí fiquei, minha imaginação é forte, fiquei imaginando o cara morrendo, fiquei me imaginando morrendo. Só que só aparece também pro povo ali, né, que mora ali dentro daquela câmera, o vídeo. Só que na verdade aquele vídeo eu tive um monte, cara, mano, eu vi uma... Eu vi uma aranha naquela... Eu fiz um tour na floresta com um cara maravilhoso, um guia surdo, que ele, quando ele tinha, sei lá, 18 anos, ele falou assim, pai, mãe, vou ali morar na floresta. E aí ele foi com a roupa do corpo pra floresta, e ele... E aí ele ia se virar assim. Aí no primeiro dia ele subiu numa árvore pra dormir, aí no segundo dia ele dormiu no chão, aí passou uma onça, aí passou uma cobra, aí ele entendeu não sei o que da cobra e da onça, aí foi fazendo amizade com os seres da floresta. E aí essa era... Essa era o rolê dele. E aí ele mostrou uma aranha pra gente dentro de um buraco, que aquilo ali não é de Deus, não. Quais as consequências pra vida de não estar entendendo que a vida é o caminho? É porque você perde o caminho, não nota que o caminho tá acontecendo, não curte a porra do caminho. Porque o caminho é só o que tem, na verdade. Lembra quando a gente viajou pro Rio de carro e que às 5 horas, 6 horas, 7 horas... Quantas horas? 6, 7. 6 horas de viagem, foram muito legais. Muito. E aí a gente esqueceu que o que a gente tava fazendo era indo pro Rio. Nossa, isso acontece muito comigo, quando eu tô indo pra uma festa. As amigas vão pra festa, aí a gente chamava um automóvel de aluguel, e aí entrava, e aí eu ficava lá, a gente ficava batendo papo dentro desse automóvel de aluguel, e eu esquecia que a gente tava indo pra um lugar. Pra mim, o passeio era ficar ali no carro com as minhas amigas batendo papo. Eu esquecia que... Ah, é? Não, a gente tava... Então, olhando... Reflexão. Reflexão. Joga, já. Por que será que você consegue entender que a vida é o caminho na sua vida pessoal e no trabalho, não? Porque você tá falando pra mim que sua dificuldade é entender que a vida é o caminho no trabalho. Você falou uma situação de trabalho, onde você tinha uma entrega que precisava ser feita. Será que não é porque é trabalho? Será que a gente faz isso o tempo todo? Eu não sei te responder essa pergunta, não. Fala aquele negócio que você tava falando, de que no Brasil a gente se preocupa muito com a entrega das coisas. É, a gente mede o trabalho pela entrega, né? A gente paga o trabalho pela entrega também. A gente paga o trabalho pela entrega. O que, assim, não é que seja ruim pagar o trabalho pela entrega, mas a gente não considera o tempo dispendido pra se fazer uma coisa. E aí quando essa entrega exige retrabalhos ou, por exemplo, um trabalho de design que você tem muita tentativa e erro, você precisa ter a tentativa e erro, isso é muito difícil de ser considerado pra um contratante que vai ter essa parte do processo e que ela é importante pra... Quem se importa com o processo, as pessoas só querem o resultado final do rolê. Não, mas até assim, tipo, ah, eu quero ser médico, sei lá. Aí você considera que você vai ter um dia, aquele dia, que você vai ser o médico. Ai, doce ilusão. É, primeiro que isso vai demorar 700 anos, né, porque até fazer o... E quando você acabar, você vai ver que você não sabe nada ainda. É, não. Ah, esse é outro tema do especialista. Verdade. Mas assim, o dia que você chega na faculdade pela primeira vez, já tá contando que nem... Ah, eu tenho uma amiga da faculdade, que é minha única amiga da faculdade, fora Caio e Bruno. Caio e Bruno. A gente ia na... Olha, isso é muito emblemático. A gente ia na... Ela era de Niterói também. E aí a gente fazia o trajeto Rio-Niterói... Não, é... PUC-Niterói. Niterói-PUC. E aí, eu lembro dela, depois que a gente ia pra aula, a gente entrava no ônibus e aí ela falava... Ai, amiga, eu quero tanto que minha vida comece logo, sabe? Casar, arranjar um emprego que eu gosto, acabar... Porque parece que a faculdade é uma coisa que vai levar a outra coisa, mas ela já é a coisa. Que é essa porra chamada vida, que é um grande processão que nunca entrega. Você nunca entrega no final. A gente segmenta a nossa vida em estou me preparando para ser, sou e fui depois, né? E aí? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Eu acho que a gente começa a criar um vocabulário diferente. Será que é uma questão de vocabulário? Não, mas eu acho que, cara... Começa pelo vocabulário. O vocabulário. Quando você começa a mudar o vocabulário e as palavras que você usa, eu acho que você vai fazendo... Você vai notando. Você vai notando. Eu já conversei isso com pessoas em relação a colegas de classe que não fazem o trabalho com você. Que são levados nas costas dos amigos. Quando você entende que aquilo é a relação que você está estabelecendo com a pessoa pelo resto da vida... Por exemplo, eu estou na faculdade, eu estou na pós-graduação e a pessoa não está ajudando em nada. Aquilo é a relação que ela está estabelecendo comigo. Então não tem porquê eu ficar irritada que ela não está me ajudando. Porque está sendo ótimo que ela está me avisando do tipo de pessoa que ela é, para que eu nunca mais escolha trabalhar com ela. Que amista! Então eu já não considero que essa pessoa vá... Que eu posso contar com essa pessoa. Isso é ótimo, porque você faz uma peneira. E é tipo... Ai, alivia tanto. Porque é isso. Aquilo ali já é a vida. Aqueles dois anos de estudo está me mostrando quem aquelas pessoas são. Por mais que a gente ainda não tenha uma relação de trabalho, a gente já tem uma relação de humanos com humanos. E aí é ótimo que você tenha essa oportunidade de conhecer profissionais antes de você precisar trabalhar com eles. É, a faculdade não é só tipo, vou reter conhecimento sobre esse tópico. É também tipo, deixa eu ver os profissionais que estão se formando na minha área. Com que profissionais eu quero trabalhar no futuro ou não? Ou que tipo de profissional eu quero ser ou não? As relações interpessoais também, a gente caga. A gente acha que isso tudo não faz parte do processo. É, a gente acha que o almoço com os colegas de trabalho, o happy hour, esses momentos são extra, sabe? São uma coisa que você faz além. Mas, cara, faz tudo parte da vida. É ali que a vida acontece também. A gente não tá olhando, eu acho. A gente não. A gente, foda-se. Eu também fiquei refém dessa porra desse vídeo que eu fiz. Fiz o vídeo falando que a gente fala a gente pra falar de si. Aí agora eu não posso falar a gente mais. Eu vou falar a gente quando eu quiser. A conclusão então é... Se pudéssemos fazer uma conclusão seria... A gente não tem que fazer uma entrega. A vida é o vídeo, entendeu? Não, mas falei qual é a conclusão. Só porque a gente já tá viciado. Ah, tá. Você só tá tentando me ajudar. Tem uma deixa. Que bonitinha, Jéssica. Amiga de youtuber, aprende a dar deixa. A conclusão é... A vida acontece no caminho, não só no fim. Meu pai que falava isso, que a vida é um grande quase. Eu tô quase namorando com esse rapaz, ou eu tô quase me formando na faculdade, ou eu tô quase... Aí quando você consegue, aquilo dura tipo um segundo. Consegui namorar, consegui me formar, consegui tirar uma nota boa naquela prova, sei lá. Consegui aquelas coisas que eu tava quase... Você estudar pra prova, você ir pra aula, você ser chamada atenção porque você tava passando um bilhetinho kkk na escola, sabe assim? Essas coisas a gente não toma como a vida. A gente acha que o rolê é a prova, é você tirar o 10 na prova. Só que isso dura 20 segundos! É tipo... Tirei 10! Acabou, agora eu tenho que ir estudar pra uma nova prova. E aí essa parte que é grandona, que é o processão... Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Alguns dão valor. Alguns dão valor, mas assim... Vamos falar, vamos generalizar um pouquinho só pra poder fazer um vídeo? A gente esquece de dar valor às vezes. Pronto! Meio tempo! Algumas pessoas esquecem de dar valor às vezes ao processo e dão só valor à entrega final, que dura 20 segundos. Aí vai passar uma vida curtindo só as coisas que duram um pouquinho. Não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. Acho que foi, né? Será? Eu sinto que esse vídeo... Sabe? Eu vou expor uma insegurança minha aqui. Para você, que está assistindo esse vídeo. E para você, que está gravando esse vídeo comigo. Eu... Esse vídeo é um vídeo que eu estou querendo fazer há muito tempo. Eu sinto que ele ainda não está completamente completo. Eu vou postar esse porque eu gostei dele. Só que eu acho que ainda tem coisa que eu quero acrescentar. Então, eu já vou reservar o meu direito de gravar novamente um vídeo sobre esse tema com algumas outras coisas que eu quero falar sobre. Porque eu ainda vou pensar sobre isso. Mas, porque eu penso sobre isso o dia inteiro... Nossa, eu penso muita coisa o dia inteiro. Eu tinha que pensar um pouquinho menos, às vezes, eu acho. É, a gente é bem mental. Eu criei uma estratégia para não pensar no universo. Que é... Porque eu acordo e penso, né? Puta que pariu, universo. Aí eu criei uma estratégia que é... Quando eu estiver muito pirando na imensidão do universo, eu vou falar assim... É só um tapete com estrelinha. Com pontinho, com os traços. Só um tapete com os traços. Tapetão com os traços. Foda-se! E aí vou, entendeu? Dançar um forró, fazer um outro negócio. Esse é um outro vídeo que você pode fazer. Que é tipo... X dicas para afastar pensamentos. E aí você pode reunir das pessoas. Tipo, eu fico falando em voz alta. Aí você fala que eu não sei o quê. E aí você pode reunir as técnicas das pessoas para afastar pensamentos. Respiração! Só eu e vocês já dão um vídeo. A sua técnica de falar em voz alta e a minha técnica de sentir no corpo. Tipo, depois eu faço esse vídeo. Depois eu faço esse vídeo. Mas entendeu, família Jout 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 Jout? Vou reservar esse direito porque eu quero, porque eu posso, porque... Pra que que vale ser dono do seu próprio canal? Se não, pra eu decidir as coisas que vão acontecer aqui dentro desse local, chamar da internet... Chamar da internet? Não. Chamar da internet também. Mas chamar do canal Jout 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 Prazer. Ai que louco, eu tenho um canal. Acabou de cair a ficha? É. Um canal. O que que é ter um canal? É tipo, eu tenho um canal de comunicação com vários seres. Eu imagino o fluxo de água passando assim. Só que ao invés de água, obviedade. Obviedade, toma uma obviedade aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu imagino redondo. Você imagina redondo? Eu imagino redondo sempre. Eu amo você. Tchau, tchau, tchau.